Bom, rapaziada, é o seguinte, velho, vamos tá testando aqui essa nova skinzinha aqui do Nathan, né, vou tá fazendo ele na gold. Quem que tá vendo os emblemas que eu tô utilizando é esses daí que tá na tela, será, cara, que eu boto... É um pouco esses daqui mesmo, fé, louco, sonhador, é o Bangas e não tem jeito. Enfim, meus amigos, já sabe, bem-vindos ao Bingabonga Legendada, não tem jeito. Legendabonga, bingadada. Algo assim. É, cara, realmente, skin do Nathan é toda a mesma coisa, só muda a roupa e a cor, velho. Toda skin do Nathan é chroma, não é possível. Algarve-se que tivou a face. Vamos pra... Hum... Dá recal aí, meu amorão. Deixa eu ver. Vira, vira pra baixo e dá recal. Não, fica dando direto recal. Ixi... Não, nada a ver, bro, nada a ver. Não tem sentido, bro. Não tem sentido. Imagina que ele tá tirando essa mão ali, meu bro. Nem te conto. Sai, dá grão. Sai, dá grão. Uau. Pode ver, inspirar, porque bateu no normal. Rende aí todos, tá? Eu vou render, eu posso deixar, Valdir. Aham. Manda o contato da mãe que eu rendo. Também quero o contato da mãe. Cara, o lanezinho que vai ser insuportável é essa aqui, tá ligado? O me... Não, é essa daqui, cara. Não tem como agressivar nesse cara daqui, ó. Nossa. O que destaca? A vida, como é que vai? Ué, Fabião, o Fabião tá nível 2, hein? Vamos só ver. Como é que ela não vai avançar, não, Fabião? Esse tipo de gank aqui só é bom quando tem ou é tigre ou é franco, que tem como puxar o inimigo. Ele vai levar vocês, tá ligado, né? Só tenta fugir, né, Tru? Aí, ó. Não tem meu Nathan aqui. Diferente do ADC de alguém aí que não faz nem salva nenhum tanque, né, Fabião? Fala aí, fala. É claro, pô. Diferente do ADC de alguém que não deram um dive, não deram um dive na linha. Fala, fala, fala. Estou a mamar. Fala, 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 fala. Nossa, eu tô torcendo pra onde dele acabar. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Nossa, aprende, Ek. Aprende, Ek. Aprende. O dive tá rolando aonde, hein? Aprende, Ek. Meu Deus, ainda vai que eu tive a expirar. Louco, sonhador. Assim, só pra eu saber, o dive tá sendo dado em você ou no escape? Eu fui pro x1, saí com... Entendi. E aí, João Marcos, meu rei? Eu acho que esse maluco aqui gastou o gelinho. Pergunta pra ele, pergunta, pergunta. É que ele responde. Não é mesmo, vou perguntar aqui. Você gastou o PT ficar aí, Bruno? Eu tô com o ult aqui, tá? Mas o dagrão tá chegando com o ult também. É, você vai jogar PT hoje? Depende do IE que é jogar PT. É que o Cola joga muito na mid. Vai por mim, velho. Eu tô falando, vai por mim. Aproveita. Vai lá, vai lá. Ô, Sepaka, eu vou jogar um ou duas só, Bruno? Eu vou não jogar muito. Matei. O IME puxou. Sim. Ele vai sair muito mirado, né? Vai. Nossa, x1 dá veras aqui. Cadê o cara? Matar de inimigo eliminar. Ele tô, eu procurando. Ué, cadê? Não saindo. Se eu ainda querem abrir, daí vai achando que eu vou matar. Olha o estado que eu tô... Procurando o cara que tá morto. Deu muito ruim, sai? Eu preciso... Deu muito ruim também. Nossa, não vou aguentar não. Que isso? 3, velho? Nossa. Com... Grava o que eu tô falando. Com 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. Eu vou morrer pra esse dragão. Sai, presta atenção. Vai ser tentando solar. Beleza. Tem flecha, Fabio? Ah, eu vou... Eu vou morrer. Eu peguei, cara, mas morri. Ah, não. Ah, não. Eu vou morrer de burro. Na verdade, não. Essa lá, ela que é sortuda. Vai morrer sim. Não, morreu? Vou, mas... Ou não. Vou morrer na base. Essa moleque. 5 minutos de jogo. Vai nela. Agora, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Não aguentei, não. Caraca, bro. Eu pensei que eu matava essa varna. Não dá grande. Duvidos. Não, 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 não dá. Fabião acabou com os 5 minutos, Fabião. Eu ia solar. Mas você não ia morrer 5 minutos? Ele tem muito, cara. Não, eu ia solar. Eu ia... Eu ia... Eu ia vencer, né? Ele faz nada. Calma, calma. Aqui tá tudo sob controle deles. Eu usei no barco aqui, ó. Roubei. Um deus pode falar. E ainda vou solar ele se deixar aqui, ó. Não vou, não. Ai, socorro. Tem um dragão. Ah. Ai, eu errei. O que foi, moleque? Valei, dragão. Quer ter outra guardada, meu bro? Aqui, ó. Calma aí, leva. Mas olha, esse maluco gostou de mim, velho. Não é possível, não, cara. Dragão foi base? Foi não. Fabião, tá nessa moita aqui que eu vou mandar reunir, ó. Tem alguém ali? Tem. Aí, Ditte. Tá. Tem um Valir aqui do nada, mano. Eu vou solar o dragão aqui e ainda vou mandar a Isa, ó. A vida dele lá, ó. Ficou bem tudo mesmo, Brasil. Não tá muito junto, não. Que rebate, rebate. Olha o... Ah. Nossa. Eu slow dessa bosta. Ai, eu errei. Ai, eu morri. Ai, eu pedi pra... Na moral, eu joguei muito. O prêmio é oito, mas tá bom. Deu pra defender. Ah, como é que ele vale já tá lá em cima, velho? Eu joguei muito. Ele tá aqui a mó... Ah, tá. O Vale tá. O Vale corre muito. Achei que era o Vale. Tá duro. Ih, o Vale tá triste, hein? O Vale tá... Tá triste, hein? Tá triste, hein? É psicológico. Ai, cara, mano. Psicológico. Ô, psicológico que tu não viu tanto que eu joguei aqui, meu, bro. Na moral. Nossa, tem decepção. É a morção. Não tem flash? Eu tenho... Quando você usar a divisão corpórea, você pode usar sem estar com o corpo junto que... A sua ult vai na hora. Isso aí. Ah, ela flechou. Tá bom, tá bom, tá bom. A torta vai na 115, bro. Ah, eu li que foi de você, cara. Vocês podem subir aí e pôr sua ninja, tá? E o top vai cair. Ai, mentira. Olha a vida. Ih, caramba. Tentei, cara. Tá bom, tá bom. Nunca esperei nada de você mesmo. Quem? Anfitrião quer um salve seu. Um salve, um anfitrião. Quanto tempo fazer, velho? Vou ensinar você. Você começou, me ajuda. Não, não desiste de mim, não. Rapaz, é que... Só a tela, tá bom? Só a tela, pai. Olha como que eu limpo o Minions. Nossa. Que agilidade. Olha, isso é Mobile Legends. Bang, bang. Fazer imune? Acho que eu vou fazer imune. Drogara, patagonista. Oi? Drogara, patagonista. Não, mas aí, tá os dois falando ao mesmo tempo que tá bugando meu cérebro. Foi mal. Fala você, Fabião. Fala o Fabião primeiro. Os mais velhos primeiro. E era pra ter que? Aqui é o Winx. E, 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 achando que tem poder, ó, vai ter que gastar ult. Vai gastar ult, bro. Você vai gastar ult, bro. Você vai ter que gastar ult, meu, bro. Vai aonde? Sério que ele não tinha ult, não, pra gastar? Não, ele tinha caçado lá embaixo. Se eu tivesse essa informação, nem eu tava. Indicai. Pronto. Eu vou tentar devolver no top, mas é capaz de eu não conseguir. Sério que esse moleque tem ult de... Esse moleque não tem ninguém. Agora deu ruim aí, é. Vai, é. Como que eu... Cara, eu chego aí. Não sei a mão pra fugir. Eu vou recuperar a vida inteira aqui, ó. Se eu duvidar. Eu não vou ter aberto, hein. Ah, não. Olha, Valir. Por que tem um Valir aqui? Não tô entrando. Ah, você tá de sacanagem. Tá todo mundo conseguindo a cabeça na hora. Pá, recuperei a vida. Ah, não, 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 não. Yin, não. Droga. O Yin, eu não tinha defesa pra ele ainda. Bro. Sim, bro. Passei que de nada a ser. Não sai da maior paz, olha lá. Eu vou fazer o que o Valir tá... Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não vou aguentar, não, velho. Eu vou matar ele, bro. Ah, vou pra cima, sim. Não, agora, não. Então. Deixa eu ver, corta a cura. O Yin começou de corta a cura, né? Pegar a visa, fala. Não, não, tô sem. Eu não tenho flash, não, mas eu vou ter ult, tá? Bro, vou trabalhar no split. Cadê meu Manuin? Vou um flame shot em mim aqui, eu tomei o quê? O T-POP é esse aí, bro. De Lorde. Cara, olha o dano deles, velho. 4k da Laila, né? Um pouquinho. Vou puxar lane, fé em Deus, velho. Com essas fights aí. Ai, eu errei. Eu errei. Fui, moleque. Mete o pé. Olha o dano da Laila. Tem a Laila aqui, o Lorde tá vindo aqui. Só quem puder sair, sai. Quem não puder, morre. Sacar tudo no meu nome, que farm é meu, tá? Então vem pro Lorde aqui, segurar o Lorde. Eu quero que se dane esse Lorde aí, bro. Tá tudo bem aí. Hoje, tá. Eu tô bem, velho. Tá na Laila e ela tá aí, velho. É, a Golde é o bote. Não quero falar nada, não, velho. Bro, se eu for, vai ser pra fazer estrago. Eu não quero fazer estrago. O T-5. Tá. Mas a Laila me derreteu. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou ter flash ult ali. Tem flash ult na Laila. Ela me deu 10. Ah, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Já demora tanto com a animação, que eu flechei, eu caí e ela já tava morta. Eu não vou matar, moço. Eu tenho um vindo aqui, tá, bro? Bro, você aqui não me defende, não. Ó, até gastei minhas skills, vai. Vou levar essa torre. Eu vou te defender, vai. Aqui, ó. Ele me stunou, você sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Meu... Eu não posso sair a vida. Olha o midi aqui. Tá doendo, tá doendo. Mano, tem um dragão vindo. Eu ando desfilando aqui. Não sei se você percebeu. Bem pleno, tá ligado? Bem pleninho aqui, ó. E aí, Nielzinho. Oi. Diz por que teu boneco parece que tá andando com a mão dentro da calça. Bro, o nome disso é estilo. Olha, calma aí. Na moral, ele tira a mão dentro da calça. Piet. Segundo Niel, a passiva do Nathan é o nome dele ser Nathan ou contrário. Caralho. É. O trocadilho da mentira. Será que ele cria um clone? O trocadilho da mentira. Será? É a mesma coisa que... É a mesma coisa tipo de seu nome ser Iago, tá ligado? Ao contrário, não é legal, velho. É, não entendi, mas é. Mano, o Vali, ele me quer. Vou ficar aqui, ó, tomando fogo, Vali. Vai. Fica aqui, ó. Tomando fogo, Vali. Foguinho, ó. Toma. Você não vai matar? Não, pão. Não, padrão. O Kiko na mata. Você sabe que eu matava ele na minha 1, né? Não sabia, não. Por isso que eu não bati mais. Por isso que eu parei de bater, pô. Não, pode parar de bater. Ele podia ter dado mais impugnidade. Eu vou bater aqui, ó. Eu vou bater aqui, ó. Eu vou perder o Lorde. Ah, você acha que... Você achando que é o Yek aqui, Fabião? Ah, bom, você já fez muito mais que eu ali que foi perceber que o time estava Lorde, porque eu não tinha visto isso, não. Ah, 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 tá doendo. Fabião, o Fabio, a não. E é que o... Quem é competente que tá na Golde? Ah, o melhor, simplesmente. Desculpa. Por que a Celá, ela tá forte? Bro, não sei. Pergunta pra ela, porque ela tá 7 e 4. Por que ela tá 7 e 4? Entendeu? Bro, não tenho culpa. É minha line aqui, como tá bem plena. Ah, tu não tem culpa não, mano. De onde ela tirou aqui o do bolso? Ah. Passiva? Se eu te contar você não acredita Eu botei nele, tá? Eu também Ele saiu Eu só não consigo entender como é que ele saiu da minha ult Meio que ele fica imune quando, né? Ele tá dando soco no chão Se eu tivesse assistido o tutorial do Sismibi Ele não estaria passando por isso Pô, de Yin? Tutorial de Yin? Tutorial de Yin É só cair pro Epic que automaticamente você já aprende a jogar com o herói Tá pegado, Fabio? Não, né? Não, eu tenho 18 segundos pra ult Ó o vadeiro, ó o vadeiro, ó o vadeiro Ah, não vou aguentar, não Meu Deus, socorro, socorro, tô pegando fogo Morri Aí, Fabião, o que você acha da gente lá na base? O cara perdeu o X1 pro Yin, tá no fuu defesa Por causa da ult, pô Eu lutei antes dele lutar, achei que ele não ia ter Tô com o X1 aqui Nossa Medinho Deixa o Blue, hein, consagrado Ela... Olha que lá ela é malvada, né? Bro Alex, maluco, só digite em caps lock Agonia, velho Confia em mim aqui Ótimo Eu não rezo por milagres Eu sou Puta, pera que o Lorde é bem aqui, velho Que merda Vamos lá, ela tá lá Vai, ela tá lá, eles já estão aqui, acharam o Lorde Bro, eu lutei no Valir e fé Eu também Finaliza, isso é um bom Ó Vou fazer o Lorde Se vocês chamarem a Layla daqui, é tudo nó Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar não Que isso? Mano, é mid, é fé, fé em Deus, velho Eu só tô sem 1, né? Olha lá, ela não vai bater tão rápido quanto eu size, quer dizer, eu qualquer um bate até Olha lá ela aqui, ó Meu Deus, dá GG aí Tá bom, tá bom, é psicológico Caraca, Chico, vocês iam deixar eu morrer pra dar GG, vamos ver É o Bangas, filho Fiquei com tanto medo Olha o João Marcos aqui Quem gosta do size, comenta yak Como eu falei no começo do jogo, Vale é um herói que tá muito bom, vale a pena Ah, vale a pena perder de novo Olha o moleque, o moleque tava 1 barra 8, tava dando esse chat todo Nossa, isso é Mobile Legends, isso é cinema, velho, não é possível não